Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou fazer um vlog com vocês, gente, porque eu resolvi dar uma limpada aqui no meu guarda-roupa e aproveitando eu vou trocar ele de lugar, vou mostrar depois aqui pra vocês como que fica. Eu já até comecei a tirar algumas roupas de dentro e aí eu vou mostrar pra vocês como que vai ficar. Vou virar aqui a câmera pra vocês verem. A cama ela ficava ali no canto, ó, aí eu comecei a limpar o guarda-roupa, puxei ela pra cá e daí o guarda-roupa fica desse lado. E aqui desse lado tem a mesinha com os trens, com o espelho, esse negocinho. Daí eu vou passar esse guarda-roupa pra lá, vou trazer a cama pra cá e essa cômoda aqui eu vou colocar ela no lugar do guarda-roupa, vamos ver se vai ficar bom, né? fazendo essa mudança aqui, tá? Então, vou tirar as coisas aqui tudo do guarda-roupa, vai ser um vídeo bem rapidinho, tá? É só tirar as coisas aqui do guarda-roupa e limpar e depois colocar tudo de volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Porque eu não agoei minhas plantinhas E elas tá secas, viu gente Olha só, vou mostrar pra vocês O sol tá bem quente hoje A minha couve tá indo pra frente E me ensinaram a colocar água Que boa Pra matar aqueles bichinhos Que dá na couve Aqui ó, minha irmã trouxe sabão de álcool De pedaço e líquido Gente, muito bom esse sabão Pra poder tá lavando os tapetes Lavando casa É excelente Então vou agoar as plantinhas Que olha só, tanto que tá seco Eu agoei ontem De tarde, de manhã Olha esse, o bolo, chega tá murchinho, tadinho Gente, esse moranguinho Já tá dando mais morango Já tem dois morangos aqui Aquele ali deu uma murchadinha As folhinhas, eu tirei as folhinhas mortas Esse aqui ainda tá bem cheio Tem ó, o brotinho aqui de moranguinho Tem florzinhas ali também Que gracinha Coisa mais linda Gente, já comi morango até daqui desse pé E tem bastante muda também Então, olha só Enquanto eu fui lá, doei as plantas O frango secou a água Não vou colocar óleo aqui Tá gente, não tem necessidade Vou colocar o extrato aqui já Porque eu fritei o frango na água Então eu não vou colocar ó Vou colocar só um pouquinho de água aqui agora Só um pouquinho mesmo Porque se colocar muito Na hora que a gente coloca o creme de leite Aí ele água mais ainda Tem gente que não gosta Mas eu gosto Daquele caldinho mais mole Olha só que bonito Agora eu só vou colocar o creme de leite Daí eu cortei aqui ó Porque tinha uns restinhos Pra ver se tava bom Pra eu poder usar né Essas sobrinhas Senão a gente acaba abrindo outra caixinha Sem necessidade Coloquei o creme de leite Tá vendo ó Que já deu uma aguada Quando colocou o creme de leite Agora eu vou esperar ferver E está pronto aqui o estrogonofe de frango Enquanto isso o arroz está cozinhando ainda Tá durinho ainda Gente do céu Olha a cara da pessoa inchada Hoje já é outro dia gente Onde eu não finalizei o vídeo com vocês Porque ontem foi o meu aniversário Daí eu fui pra academia E depois a gente foi comer pizza Sai da academia Vai comer pizza gente Olha só E aí hoje já é outro dia Já está na hora do almoço Eu estou fazendo um almoço aqui Bem gostoso Ontem eu fiz estrogonofe né Não mostrei pra vocês Mas eu Eu vou deixar Passando aqui a foto Em algum lugar por aqui vai estar a foto Pro meu almoço de ontem E daí hoje eu estou fazendo um franguinho Caipira Eu nem sabia que eu ia fazer esse frango Porque eu tinha ganhado esse frango E eu pensei que era carne de porco Eu tirei pra descongelar Quando minha surpresa Frango caipira Vou mostrar pra vocês Gente eu não sei fazer frango caipira Gente Mas eu vi uma receita Da mulher dourando É Açúcar Nossa gente não repara no meu açougar Porque hoje o bichinho está furo né Aí eu dourei aqui Um pouquinho de açúcar Depois eu fritei a cebola junto Tudo junto Cebola, alho Coloquei os temperos todinhos aqui E agora eu estou deixando ele dar uma refogada Que é bem boa Aí depois eu vou fazer o arroz Vou colocar a água Que eu estou achando essa panela pequena né Gente Daí tem que ficar mexendo toda hora Pra estar virando esse frango Pessoal Não resisti Coloquei uma farinha aqui no meu prato E vou fazer um pirão Coloquei bastante água no frango Pra dar mais caldo E daí eu fazer aqui o meu pirão Vou esperar o frango ferver né A água ferver E daí ela ainda no fogo Eu coloco aqui E misturo Até ficar bem molinho esse caldinho E transformar Essa farinha num pirão bem gostoso Olha só Coloquei aqui a farinha E agora eu coloquei o caldo né gente E agora eu vou misturar aqui Tô só com a mão e fica difícil né E eu fui lá na minha hortinha ó Peguei Peguei chicória E peguei cebolinha verde também Pra colocar aqui A Ana Clara não gosta não Mas eu coloco no meu prato Daí fica tudo de bom A cebolinha eu vou colocar lá no frango Na panela na hora que estiver pronto Tá faltando mais caldo Tá vendo tá seco ainda Vou colocar mais caldinha aqui Coloquei mais caldo Porque eu gosto do pirão bem molinho Gente do céu Nem sabia que eu ia comer frango caipira hoje Vou misturar aqui E vem mostrar pra vocês Olha só isso gente Bem molinho do jeito que eu gosto Pirãozão de respeito Fica escuro né Aqui toda vez que eu filmo pra vocês Tá escuro Agora vou esperar o frango ficar pronto Pra comer com isso aqui Chega tá andando água na boca gente Gente do céu Olha isso aqui Pirãozada de respeito Pronto pessoal Finalizei Não dá pra ver direito Tá escuro como sempre Coloquei um pouquinho do pirão O arroz O feijão E o frango E tá muito gostoso E tá muito gostoso